Olá, meus lindos e minhas lindas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E há um tempo atrás eu tinha feito umas comprinhas bem baratinhas. E aí também eu fiz uma mais carinha lá no calçadão e todas elas estão gravadas aqui no canal, se vocês quiserem dar uma olhada. Então nesse vídeo eu estou trazendo para vocês aqueles produtos que eu realmente gostei, daqueles produtinhos baratos que eu tinha comprado. E estou trazendo aqui para mostrar para vocês que realmente vale a pena. Eu vou começar com um pó, com o bendito pó de R$3,00, que eu tinha falado que eu ia testar e eu ia ver se o negócio ia dar certo. É esse pó aqui da Yves Beauty, que eu até hoje não sei falar esse nome. Olha, ele está lacrado, está fechado, eu comprei de novo e eu vou falar o porquê. Eu vi que a consistência dele era legal. Não era um pó assim para a noite e nem para maquiagens pesadas e para a festa, mas era um pó para dia. Então, tipo assim, serviria para mim, que é uma pessoa que gasta muito esse tipo de coisa, principalmente pó, o que eu mais costumo usar. Eu costumo usar muito a base no dia a dia, mas o pó mesmo. E aí não me deu problema relacionando a espinha. Então, eu resolvi comprar de novo para continuar usando ele, ele mais o da Ruby Rose, que eu uso. Os dois são muito bons, mas esse aqui é o baratinho que eu comprei de novo. Então, fica de perto para vocês. Na última comprinha, eu mostrei esse corretivo aqui, ó, da Naked. Pós-caro, que eu também falei lá que era. Na verdade, a marca é da Ruby Rose. E aquele eu tinha comprado a L5 e eu senti que tinha ficado um pouquinho mais escuro que a minha pele. Então, eu peguei e comprei a L4. Ela é mais agora, mais amareladinha, ó. Aí eu acho que vai dar certo. Eu ainda não abri, não. Mas eu gostei muito. Eu achei muito sequinha em Rio de todas as outras que eu já tinha comprado. Essa ficou bem sequinha. Não craquelava, pelo menos em mim. Entende? Então, foi o que chamou muita atenção. Porque, normalmente, eu não sou muito, assim, saideira mais à noite. Entende? Então, eu saio mais durante o dia. Aí, o que acontece? É o sol, o calor. Entende? E ela sempre durou em mim. Entende? Então, por isso que eu resolvi comprar de novo. Esse daqui eu comprei lá no chinês mesmo. No mesmo lugar que eu tinha comprado a primeira vez. E esse pó também eu comprei na Tute também, que foi aonde eu comprei a primeira vez. E esse delineador, que eu acho que, ó, já faz muito tempo. Eu não lembro qual foi a data que eu comprei esse delineador, mas eu lembro que eu gravei. Foi na Tute também. E eu vou explicar o porquê que eu gostei dele. Eu já experimentei o de caneta, já experimentei o em gel. E o de caneta, ele falhava muito comigo e ficava bem craquelado. O de em gel, ele, tipo assim, era um bendito. Porque quando você erra, acabou, entendeu? Então, tipo assim, eu que sou um pouco desastrada, não servia pra estar usando esse em gel. Só que ele fica perfeito pra quem, tipo, consegue dar conta dele. Ele é bem pretinho, então fica muito bom. Esse daqui, ele já é líquido. Ele tem... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aquelas pontinhas normais, só que não é de pelinho. Ela é bem firminha. Ela parece aquela lá da... Azulzinha da Avon. Eu também já tive aquela, aquela que você chacoada assim, faz barulhinho. E foi R$5,00. Continuou mesmo pra essa aquela vez que eu comprei. Então, eu tornei a comprar de novo. E ela é bem, assim... Legal. Porque quando ela se cerca e se você erra, Ela faz uma casquinha. E aí, se você errou, grudou em cima, Você só faz assim, ó. Ou pega um pouquinho de maquiante e passa e não borra. Então, foi isso que me chamou a atenção. E eu tornei a comprar ela de novo. É da marca T&G. E foi na T&G, tá bom? E por último, esse daqui eu já tava procurando há muito tempo. Não é um produto que eu, tipo assim, comprei de novo. Só que... Tá vendo essa maquiagem aqui? Então, já tá aqui no canal. Vai ali no link de descrição. Que o link tá ali pra vocês assistirem. Essa make aqui é de formatura. E eu tava procurando muito aqui na minha cidade, Tres Corações, Um pigmento que ficasse igual aquelas makes lindas, Maravilhosas, de peça e tudo. E eu não achava. Eu não achava glitter em coisa, entende? Só aqueles escolares, mas eu não queria os escolares. Eu queria o próprio, entendeu? Porque já deu muita bosta esse negócio de usar essas coisas de escola no meu olho. Então, aí eu fui na Agatha e lá eu encontrei. Lá tinha a asa de borboleta, que a moça me disse, mas a asa de borboleta não tinha o glitter que eu precisava. E tinha esse daqui da Ricoste. Realmente um glitter, olha. Eu vou abrir aqui pra vocês, que eu já abri, como eu já usei, né? E o que eu me lembro, ele foi R$10,90. R$10,90. Se eu tô lembrada na faixa desse preço. Olha, não sei se você tá vendo, mas brilha muito. Entende? Olha a maquiagem aqui nesse próximo. Então, foi um vestimento legalzinho, entende? Claro que você pode também usar o glitter escolar pela aparência, ó. Julgando pela aparência, que eu olho assim. Parece ser igual. Só que eu não vou falar pra você que é igual, porque esse daqui parece ser um pouco mais fino do que o escolar. E provavelmente não deve dar alergia quando eu usei o escolar. Porque até agora não começou a coçar o meu olho. Esse daqui é o Gold. Então, se vocês forem lá, olha. Esse é o Gold. Aí vocês falam pra moça, que vocês viram aqui no canal, tá bom? Fica lá, a loja da Ágata fica lá no Calçadão 18. E aí vocês vão lá e vocês conheceram o produto e tal e a loja pra que ir pelo canal, tá bom? Beijão! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou qualquer outro tipo de produtinho que vocês já tenham visto aqui no canal das minhas comprinhas e queiram perguntar se é bom, entende? Eu tô falando pra vocês. Esses daqui são somente alguns que eu tornei a comprar daqueles bem baratinhos, tá bom? Até a próxima!